Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, ganhamos um novo trailer, um novo teaser, um pequenino teaser de 30 segundos do filme live-action, do filme com atores de Cavaleiros do Zodíaco. A gente já tem confirmado no elenco o Sean Bean e a Famic Jensen, que você conhece aí como o Boromir ou o Ned Stark, né? Que a gente já viu tanto em Senhor dos Anéis quanto em Game of Thrones e a Famic Jensen que fez a Fênix em X-Men. E aqui, esse já é o segundo teaser, na verdade até o terceiro, dá pra dizer, porque teve um pequeno teaser divulgado em dezembro do ano passado e um trailer maior ali de um minuto e meio. E agora a gente vê cenas inéditas aqui pelo que o pessoal tá falando e eu vou assistir com vocês em primeira mão, belezinha? Já dá pra ver o rosto do Seiya aí. E, pelo que eu já li aqui, temos duas novidades importantes. Primeiro, o filme tem uma data de estreia, no Japão pelo menos, tá? Já temos uma data de estreia pro Japão que é dia 28 de abril. Depois o filme deve chegar aos cinemas do mundo inteiro. E a gente tem um nome também novo, né? Digamos assim, pro filme, que é Knights of the Zodiac, dois pontos, The Beginning, que é o começo, né? Digamos assim, de uma saga que eles estão achando que vão fazer mais filmes. Tomara, quem sabe, né? Nunca podemos tirar essa possibilidade aí de acontecer. Mas vamos assistir o teaser? Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. E é um, e é dois, e é três. Deixa eu voltar um pouquinho. E é um, e é dois, e é três e vai. Isso aí, ó. Olha, olha. Olha as marinhas. Eita. Porradeira. Eita, apanhando. Olha a marinha. Olha a armadura, vai. Olha. Aí, ó. The Beginning. Eita. Foi porrada ali, hein? Olha aí, ó. Olha aqui a data, ó. Olha aí a data aqui, ó. Bonitinha a data aqui, ó. Bonitinha, gente. Aqui, ó. 28 de abril. Tá? 28 de abril. Vamos ver um pouquinho. Pô, interessante até. Os efeitos. Eu acho essas armaduras escuras, cara. Eu não entendo muito isso, sinceramente. Eu não sei qual é a explicação que eles vão dar e tal. Mas as cores das armaduras eram algo tão interessante assim, sabe? E aí, tipo, não sei. Não entendi direito por que eles fizeram isso ainda. Mas vamos lá. Ó, aqui o Seiya ainda. Esse trailer me parece muito uma... Mostrando o Seiya conquistando a armadura, né? Tipo, são as principais cenas que a gente tem aqui, pelo menos. Aí ele aqui no que parece ser um resquício do santuário ou um lugar de treinamento em Atenas, não sei. Ou um sonho, né? Esse aqui pode ser um sonho. Sei lá. Alguma coisa do tipo, assim. É porque não faz muito sentido o que a gente tá vendo aqui, né? Eu acho esse frame bem bonito, assim. Eu acho esse frame bem bonito. E aí aqui toda essa parte do maquinário, do exército, né? Que a gente sabe que na versão mais recente de Cavaleiros do Zodíaco, a gente teve isso, né? Tipo, uma industrialização, digamos assim, dessa parte das pessoas que estão em busca de Atenas. Que são os vilões. Os efeitos especiais aqui, qualquer nota, né? Tipo, não vai ter muita grana. Agora é impressionante como eles estão colocando, tipo, dinheiro, assim. Porque, ó, isso aqui tá bom, velho. Ó, essa navizona aí. Tá bom isso, não tá ruim. Não tá ruim mesmo isso. Então, é interessante isso aí. Pelo menos pelo zoom, você já vê que fica um pouquinho, né? Beleza. Aqui, porradaria, ó. Pancada, ó. Aqui, Atena que tá ali atrás. Veja aqui que eles usam os efeitinhos, né? Tipo, de... Aí ele voa longe, ó. Ó, ele voando longe ali. Que dá pra ver até aqui, né? Tipo, o ar aqui, assim. E aqui ele, provavelmente, ó. Eu acho que ele tava com a armadura ali, ó. E aí tudo cortando aqui, assim, ó. Cortando. E é algum momento onde ele tá com... Parece energia roxa, então talvez seja da própria Atena, né? Ó, aqui é Marim. Provavelmente no treinamento dele. Acho que é depois que ele ganha a armadura lá, né? Aí ela aqui, ó. Mandando um poderzinho ali com ele, ó. Ó, eu posso estar viajando, mas tem um formato aqui, né? E ela... Aqui, ó. Tá muito fraco ainda esse efeito visual, olha. Gente, são os pedreiros. Como é que você fez isso, né? Como é que você fez isso? E aqui é a Atena mesmo, né, gente? Aqui, ó, vamos ver essa daí da armadura. Mas é a Atena e aqui é o Seiya aqui embaixo, ó. Clássica pose do Seiya, né? Pra fazer o meteoro de Pegasus ali, ó. Aqui é ele mesmo, aqui. E aí dois... Outros dois... É... Dois cavaleiros aqui que eu acho que estão contra ele. Mas aqui é a Atena total, aqui, ó. O cajado. E aqui ele pegando a armadura da caixa, ó. Que legal, né? A armadura vai se desfazer na caixa. E entra no cavalo que tá ali atrás. Em Pegasus tá ali atrás, ó. E depois entra nele. Ó. Pelo visto é isso. Aí tá vendo? Que ela vai pra ele. Então, eu ainda acho esse frame, assim, essa cena bem legal, cara. Não faço ideia de se isso aqui vai ficar bom, mas eu acho legal. Eu acho bonita essa cena aqui, sabe? Eu acho legal isso aqui, tipo, Pegasus atrás dele e tal. Pô, acho isso bom. Aí ele vindo aqui, pousando, né? Super Hero Landing. Puf! Ó, total. Vai lutar com os caras. A gente já viu algumas cenas... Só que eu tô achando... Bicho, olha isso aqui. Não tem renderização nenhuma aqui, ó. Eu espero que a história seja legal, sabe? Tipo, seja bem contada e tal. Os efeitos especiais a gente releva. Mas se as lutas forem boas e a história for bem contada, eu acho que isso é o que vale pra um filme assim. Eu ainda achei estranho também que, tipo, a armadura é muito maior que os caras. E aí a armadura aqui... Tem uns detalhes que estão até bonitos aqui. Aí, ó. Deve estar escrito aqui, Sensei at the beginning, né? E aqui, meus amigos... Não estou louco não, hein? É o Iki. Ó, é o Iki, ó. As asas aqui de Fênix e aqui, ó. Caldinha. Não é? É isso mesmo. Não tô ficando louco não, velho. É ele lutando contra o Seiya, ó. Tark, Tark, Tark. Ó, é ele mesmo. É ele, velho. Ó. Ó, no peito aqui. Acho que é ele mesmo. Só pode ser ele. Aí ele aqui, ó. Dá pra ver que tá vermelho aqui. E aqui a última cena, meteoro de Pegasus, papai. Ele metendo meteorão de Pegasus aqui, ó. Olha aqui o Seiya aqui atrás. Meteoro de Pegasus! Show! Dia 28 de abril no Japão. Se tiver novo trailer, é óbvio que você vai assistir aqui comigo junto também. Belezinha? Deixa nos comentários aí. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.